Essa pergunta foi enviada por dois inscritos aqui no canal. Isso foi para se expandir no mercado. Quando algo faz sucesso, eles precisam passar novos voos, certo? Foi isso que aconteceu com a Turma da Mônica. Vamos entender editora por editora, então. Tudo começou em 1970, quando o fundador da Abril, Victor Civita, propôs que o Maurício fizesse o gibi da sua turma, que estava fazendo o maior sucesso nos jornais. Maurício aceitou a proposta e, como sabemos, a Turma da Mônica decolou e foram feitos vários gibis, álbuns e revistas nessa época. No entanto, em 1987, Maurício foi para a Globo, pois na época era uma editora nova, com novos projetos, e ele quis arriscar essa nova empreitada. Além do mais, o Maurício revela, numa entrevista ao Roda Viva, que ele não queria sair da Abril. Vocês podem conferir essa entrevista completa na descrição do vídeo. Segundo o Maurício, havia uns problemas com a editora Abril, que acabou fazendo com que ele fechasse o contrato com a editora Globo. Nessa nova editora, a turma expandiu bastante e chegou a ter desenhos animados, tiveram várias produções de revistas, livros e álbuns. Depois de 20 anos na Globo, Maurício criei mais longe com a turma. Com isso, mudou para a Panini. Para quem não sabe, ela é uma editora italiana multinacional. Com ela, fica muito mais fácil levar a Turma da Mônica ao exterior. Por isso que hoje a turma está nessa editora. Com uma expansão cada vez maior e muito mais produções de livros, quadrinhos. E agora os mangás, porque a Panini é uma das principais editoras que publica mangás aqui no Brasil, né? E ele aproveitou isso daí para lançar os mangás da Turma da Mônica Jovem e do Chico Bento Moço. Parece que agora a Panini ficará em definitivo. E podemos dizer que o Maurício acertou em cheio, né? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse PSTM Responde. Se gostou, deixe seu gostei aí. É novo no canal? Se inscreva e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera! E até a próxima, galera!